Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da sexta semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, com certeza eu ia ficar muito grato mesmo Se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja Enfim, o primeiro desafio para você explodir pontos de pesca na Carcaça Educação, Litoral Límpido ou Lago Baiacura Aqui no caso, são esses três locais que eu estou marcando aí no mapa Para você explodir pontos de pesca, é só você encontrar naqueles buracos de pesca Jogar uma granada e explodir com um barco, que você completa o desafio fazendo isso nos três locais Outro desafio, para você destruir três lanchas Você pode encontrar muitas lanchas pelo mapa, elas dropam nesses locais que eu estou mostrando aí no mapa De preferência vai em uma lancha que fica mais isolada Assim você vai ter mais tempo para destruir ela sem ter problema nenhum com oponentes e tudo mais Então é só você atirar na lancha até você destruir, né, três no total Que você completa o desafio, bem simples Para você explodir pontos de pesca na Ilha Lago da Preguiça No Lago da Canoa e perto de Xamnesha Muscantes Que são esses três locais que eu estou marcando no mapa Então não é a mesma coisa que o primeiro desafio, só que em locais diferentes Outro desafio para você pescar sete peixes, né, um desafio realmente muito fácil Para você sinalizar os coralinos Para você fazer o desafio, você tem que visitar o Castelo do Coral Aqui vocês vão encontrar três ostras que é para você sinalizar os coralinos e fazer então o desafio Olhem só, uma das ostras está aqui, ó, bem no comecinho aqui da cidade De baixo para cima, no caso, perto do Litoral Límpido Aqui do lado dessa parada roxa, que eu não sei o nome correto Vai ter essa ostra que é para você sinalizar então os coralinos Um pouquinho aqui mais para o meio do local Vai ter do lado aqui dessa parada laranja também essa ostra Para você sinalizar E agora então mais no norte do local, ó, subindo aqui o Castelo do Coral Vocês vão encontrar a terceira ostra do lado dessa pedra, como dá para ver Vocês veem então nessas três ostras aqui no Castelo do Coral Sinalizem elas É só vocês clicar no botão de abrir o baú, né Normalmente vocês vão ver que é bem fácil Que vocês completam então o desafio, né, realmente bem de boas Para você destruir sete barcos O melhor local com certeza para você fazer esse desafio É lá no Penhasco Perano Porque lá vocês encontram muitos barcos Que eu vou mostrar agora no vídeo de demonstração Olhem só E o último desafio da sexta semana Para você destruir sete barris de vara de pesca Que vocês podem encontrar, né Muitas espalhadas pelo mapa, como dá para ver aí Então é só você destruir, né Muito simples Que você completa o desafio, né Sem dificuldade nenhuma Mas então é isso, galera Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me ajudar na loja Com certeza Eu ia ficar muito grato também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau